Porto 360, Patrocínio, Rumo, T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário, Eldorado Brasil, Apoio Prefeitura de Santos, Apoio Institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana eu converso com o economista Cláudio Contador. Cláudio, obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco para que a gente possa elucidar uma série de questões que vem aí afetando não só a nossa economia, mas também o nosso setor portuário. É um prazer enorme, Maxwell, e eu espero que possa responder as perguntas e termos uma boa discussão aqui. Prazer muito grande mesmo. Cláudio, deixa eu iniciar a nossa conversa te fazendo esse questionamento. A gente percebe que o Brasil vem com uma política principalmente de impulsionamento do nosso commodities. A gente vem batendo recordes atrás de recordes, fruto da exportação desse commodities, mas de certa maneira a gente percebe aí um processo meio que tímido ainda, mas um processo que se inicia inflacionário no mercado interno, haja vista aí o dólar batendo a casa de 5,50. Essa é a melhor política econômica que a gente tem para o nosso país? Não, eu não diria que é melhor, mas é o que está sendo feito. Então, não adianta pretendermos que está no melhor dos mundos. Existem muitos erros na política econômica atual, sem dúvida alguma. Mas eu não diria que a situação está tão negra assim. Existe uma pressão inflacionária, sem dúvida nenhuma. Esse ano de 2021, o IPCE deve bater 6,8%, 7%. No ano passado foi 4,5%, mas temos que ver que também foi um ano atípico. Tivemos a Covid, que provocou quedas enormes na atividade econômica. E agora, mais recente, temos esse problema do Afeganistão. Tudo isso afeta a economia e mexe com as expectativas. Essa é uma coisa importante que tem que ser entendida. Nós somos muito movidos pelo aquilo que nós esperamos. Geramos sempre uma expectativa e, a partir dessa expectativa certa ou errada, nós vamos agir. Eu não diria, eu tenho bastante, eu não sou exatamente o mais otimista, mas também o mais pessimista dos economistas. Mas eu olho muito para números. Existem fatores muito bons e outros fatores que não são tão adequados na economia brasileira. Santos, o Porto de Santos é fantástico. Vocês estão concentrando, está concentrando um percentual gigantesco, a totalidade quase do agro. Isso é muito bom, isso mostra, antes de mais nada, vamos olhar lá para a origem. O Brasil se distanciou dos outros países no tocante à produtividade agrícola, agroindustrial. Isso é resultado de muitos investimentos que foram feitos desde lá nos anos 70, em Brapa, etc., e perdas até de benefícios. Em 82, o crédito subsidiado à agricultura desapareceu porque acabaram o recurso. Isso obrigou, então, a toda uma reestruturação fundiária que atraiu as boas cabeças do setor. Hoje, se nós olharmos para o nosso agricultor, nosso produtor, nós vamos ver uma pessoa extremamente qualificada. Talvez acima ou melhor, ou igual a de qualquer produtor americano e outros países. Ia ser um pouco provocativo com você, como eu sempre o sou nas minhas entrevistas, e eu gosto bastante disso. Quando você fala que o mercado vive de expectativas, a gente está falando também, necessariamente, da especulação, que a gente sabe que existe e existe bastante. O Brasil, pelas escolhas, principalmente, que vem fazendo hoje, vem buscando investidores para que façam investimentos na nossa parte de infraestrutura, e não necessariamente, exclusivamente, na questão especulativa, como era um tempo atrás. A gente tinha uma outra taxa Selic, e assim, sucessivamente. Você acredita, Cláudio, que nós estamos preparados? A gente está fazendo uma série de leilões aí, para que possa haver as concessões dentro do setor portuário, e em outros locais também, em outros setores. Mas a gente não vai concorrer com recurso internacional? Tem tanto investidor assim? É a minha primeira pergunta, fruto da instabilidade jurídica que a gente tem no nosso país. E a minha segunda pergunta. A gente corre risco de monopólio, uma vez que não existem tantos investidores espalhados pelo mundo? Isso é verdade. E isso tem que ser evitado. Porque vamos partir para um modelo mais competitivo? Sim, nós temos que evitar exatamente a criação de controle de mercado. Isso é uma coisa fundamental. Porque, senão, daqui a pouco, estamos na mão de novo de grupos que não interessam. Nós temos que ter liberdade de tocar nossas próximas decisões. A questão da concorrência se preocupa muito. O agronegócio é extremamente produtivo no tocante à produção. O que passa em seguida é que tem que ser repensado, talvez. Deixa eu te fazer um questionamento. Já que você falou do agronegócio, principalmente dessa relação da monopolização, que é uma coisa que me preocupa bastante. A gente tem dois critérios aí, pelo menos no meu entendimento. Eu não sou economista, mas eu sou um bom curioso, Cláudio. Por isso que a gente está batendo esse papo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Uma coisa é a gente falar de monopólio. Uma coisa é verticalização. A gente percebe que o mercado, hoje, vem se verticalizando, que é uma tendência natural. A gente percebe Amazon. A gente percebe, agora, Mercado Livre. Ou seja, a gente tem tecnologias tão disruptivas que estão fazendo com que os mercados sejam verticalizados. Isso é uma coisa. E a outra coisa é monopólio. São duas coisas completamente distintas. A verticalização é interessante para o nosso país, para que a gente possa atrair investimentos? A verticalização não exclui que determinados segmentos da cadeia vertical não possam ser atendidos por outros capitais. Não tenha dúvida. A verticalização é uma forma de você, às vezes, nem sempre, tornar mais eficiente, em termos técnicos, a produção. Agora, existem limites para isso. No tocante ao agro, nós temos um pouco dessa verticalização, mas não tanto, porque nós temos os fornecedores, relativamente, de insumos e fertilizantes, etc., não necessariamente envolvidos com a cadeia de produção. Acontece, sem dúvida. Deixa o Maxwell até me falar uma coisa. Eu não sou o maior especialista em agro. A esse respeito, até, eu recomendo que, aproveitando a nossa aproximação Strong, Porto, etc., que vocês ouçam a Ana Cecília Kreter, que está produzindo uma quantidade enorme de trabalhos dentro do IPEA e fora do IPEA, exatamente para falar sobre a cadeia de agroexportação, etc. Talvez seja a melhor pessoa disponível que a gente possa trabalhar com isso. Vamos voltar para a nossa economia aqui, então, Cláudio, já que a gente está tratando dessa questão econômica do nosso país, a gente percebe muito claramente que a gente tem um volume significativo de exportação e tem um desbalanceamento hoje da nossa balança comercial, fruto do aumento do dólar e, proporcionalmente, também, o baixo nível de importação. Esse desequilíbrio, e aí vai a minha pergunta, que é uma pergunta realmente técnica, ele vai causar um processo inflacionário dentro do nosso país? Não, eu não acredito nisso. A nossa inflação tem outras causas. Esse saldo comercial que você está se referindo já é antigo, vem de muito, muito, muito tempo. Isso não é algo recente. Agora, os últimos anos, é que os valores chegaram a ser muito substanciais. Por exemplo, previsto para... Em 2020, o ano passado, chegou a quase 40 bilhões de dólares o saldo comercial a nosso favor. 21, esse ano que nós estamos, vai chegar a 60. No ano que vem, a gente espera se... As previsões são de que caia um pouquinho, mas quando nós estamos falando de 60 bilhões de dólares, é um volume enorme. E você não sente nenhuma falta de alimento interno, você não sente grandes restrições pelo lado da oferta. O setor agronegócio no Brasil tem uma capacidade enorme de responder. Havendo mercado, ele vai atender. Isso puxa até um desafio para o Porto de Santos. Com a melhoria da infraestrutura que está acontecendo, principalmente na questão do transporte, ferrovias, etc., cada vez mais o custo do Brasil vai cair. E a exportação, a atividade portuária, ou seja, todas aquelas entidades voltadas para o comércio exterior vão ter uma atividade muito maior. Santos, hoje, não tenha dúvida, tem um futuro aí que eu não sei. Vocês têm muitos desafios pela frente e vão ter que atender a essa demanda. Claro, sem dúvida. Quando a gente fala de Porto de Santos, nós estamos falando de Santos, toda essa região daí. É um grande desafio. A nossa região metropolitana, eu concordo com você, se a gente não fizer investimentos estruturais e principalmente na parte de infraestrutura, acho que o desafio vai ser bastante grande. A gente, possivelmente, vai concorrer com outros portos também. Isso fruto do que o agronegócio vem fazendo para o nosso país. Eu entendo disso de maneira bastante clara. Mas quando eu levo isso para a esfera do empreendedor mesmo, a gente tem uma audiência enorme aqui, né, Cláudio? E toda vez quando a gente fala de fluxo de caixa, vou ser um pouquinho mais humilde aqui na minha colocação para você, mas quando a gente fala de fluxo de caixa de uma empresa e a gente fala de receita, porque é o que o país vive, o país está arrecadando, 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 você separa a verba para investimento. E aí vai a minha pergunta. Hoje o país está passando por esse processo, talvez, eu espero que seja um processo perene, né, eu espero que a gente continue com esse tipo de processo que a gente tem hoje dentro do nosso país, mas a gente deixa de fazer alguns investimentos que são necessários. A indústria, aí vai o meu questionamento, né, a gente pega a soja, a gente exporta a soja e aí depois a gente importa o óleo de soja, né, com o dólar. Apenas coisas acontecem com o minério. Não está faltando essa perna aí, Cláudio? O que falta, né? Qual é a tua percepção nesse sentido? Nós vamos ter que reindustrializar o país. A perda da importância da indústria decorre de vários fatores. Antes de mais nada, em décadas passadas, tomou-se a decisão de que a agricultura não precisava de nenhuma proteção, quando, na verdade, todos os outros países adotam isso. E quando fizemos algum tipo de generosidade com a indústria, não foi suficientes. Eu acho que o país tem que voltar a pensar num quadro, numa estrutura industrial que nós já tivemos. Hoje, a indústria, talvez seja, sei lá, 5%, 10% da composição do PIB. É pouco, é muito pouco. O Brasil é grande. Agora, nós estamos com um problema de obsolescência dos produtos. O que nós estamos produzindo internamente aqui é totalmente inferior a qualquer produto que está vindo da China. Então, você diz, vamos exportar também produtos industriais. Não dá para competir. Agora, concordo plenamente, Maxwell, que temos que fazer alguma coisa para evitar isso. O Brasil é eternamente exportador de commodities e tendo que importar o produto feito. Por exemplo, já que estamos falando um pouco de infraestrutura, o Brasil exporta minério para a China e importam os trilhos de trem, ferrovias. É possível. O trilho não é nada complicado de fazer. No passado, fazíamos aí muitos, CSN e outros. De repente, o Brasil deixou de... Não sabe mais fazer. Algumas coisas não fazem sentido. Mas, economicamente, essa vai a minha dúvida, né, Claudio? Conversando com você e eu me pego refletindo aqui, até fugindo um pouquinho da pauta, se você me permitir. Mas, economicamente, né, falando a título de arrecadação até propriamente para o país. Essa não é uma excelente agenda para que o país possa arrecadar mais e, principalmente, gerar mais empregos para que possa gerar uma expectativa, eu vou usar a palavra de novo, né, para que haja mais investimentos e que nossa economia, ela possa ser mais linear do que a gente ficar fazendo esses Vs que a gente faz rotineiramente nos gráficos econômicos? Sem dúvida. E mais ainda, temos que eliminar a incerteza. Esse país, hoje, passa por um processo de incerteza. Como eu digo hoje, vamos falar dos últimos anos, né? E investidor não gosta de incerteza, investidor não gosta de risco. Isso ajudava a explicar porque as taxas de juros no Brasil tinham que ser muito altas. Era a única forma de você atrair investidor de fora. Só que ele investia em aplicações financeiras, não no capital. Isso... No ativo, especulativo. No ativo, investimento real. Sim. É muito melhor aplicar no mercado financeiro. Era uma coisa racional. Ele não estava errado, não. Só que nós não estávamos sabendo reciclar, através de investidores institucionais, esses recursos estavam entrando e perdia-se no meio do caminho. Ficava, efetivamente, uma aplicação financeira. Compra de títulos públicos. Esse país se viciou. Qualquer coisa, vamos comprar títulos públicos. Investidores institucionais, seguradoras, previdência, tudo isso. É muito fácil. Compra título público se você está lastreado e não corre risco. Sim. E aí você está mitigando o seu risco, né? Por que que no nosso país, eu quero te fazer essa pergunta, você como economista, né? Usando a experiência que você tem, eu quero te fazer esse questionamento. Por que que nós temos aqui no Brasil, culturalmente, o péssimo hábito, Cláudio, de demonizar o lucro? Ah, isso... Eu acho que é nessa tradição cristã obscura aí que levou isso. Em vez de nós enaltecermos o lucro como algo quando ele ganha, obtido de uma forma honesta, eticamente, etc. Mas isso é feio, sem dúvida. Aliás, ficar rico no Brasil é feio. Sim. Mesmo sendo de forma honesta. Aquela pessoa que trabalha, consegue montar algum patrimônio, surge logo a inveja do vizê, se for fulano. Onde é que ele conseguiu isso? Temos que fazer muita mudança, sem dúvida alguma. Sem dúvida. O que impede essas mudanças, Cláudio, para que a gente possa ter reformas estruturantes no nosso país? A gente falou um pouquinho de passado, falamos de presente, mas eu quero olhar um pouquinho para o futuro, pegar a tua experiência também, para a gente poder olhar um pouquinho para o futuro. O que impede essas reformas estruturantes, que são tão conhecidas há tantos tempos? Você falou aí da década de 80, eu, francamente falando, ouço falar de reformas estruturantes há duas décadas atrás, três décadas atrás, e a gente não consegue fazer essas reformas dentro do nosso país. Principalmente no que tange a reforma trabalhista, que hoje afugenta o investimento do nosso país, e todo mundo sabe disso, e a reforma tributária também, porque não é só a carga tributária, é o mecanismo tributário que o investidor internacional muitas vezes não entende. Então, o que falta, Cláudio, na tua perspectiva? Olha, eu acho que falta vontade. E aí, quando falo vontade política, não é apenas do executivo, mas nós temos que olhar também o que está se passando no Congresso. Somos todos, nós temos que parar, comprar a ideia que nós temos que ser sócios do futuro. O futuro está aí. Nós pretendemos estar no futuro. Então, vamos montar um bom futuro para nós. Quando você diz que há tanto tempo se fala nas reformas, é verdade. A minha vida de economista sempre ouviu falar nas reformas. Eu fico cansado quando alguém do governo, ou fora do governo, ou alguma instituição, alguma federação, diz assim, nós vamos fazer um diagnóstico da situação desse problema. Eu fico horrorizado. Vamos parar com o diagnóstico? É aquele médico que ficou olhando, diz assim, olha, vamos fazer um diagnóstico. E o doente está morrendo. E fazemos outro diagnóstico. Vamos fazer mais um teste. Olha, está pior do que antes. Claro, não foi feito nada. Reforma tributária tem que parar com esse cipuau de impostos. Está muito fácil. Está precisando de recursos, aumenta o imposto. Chega. Chega. Isso é custo do Brasil. Isso afuguenta muito o investimento aqui. A outra, a reforma política que tem que ser feita, mas está fora da nossa alçada até de discussão. Mas você tem diversas... A reforma trabalhista foi um arrebedo. A reforma previdenciária perdeu-se uma oportunidade fantástica, que devia ter sido feito é usar fundos previdenciários e não o arrebedo que nós fizemos. Dá para corrigir isso aí. Mas nós vamos voltar a mergulhar de novo. Vamos fazer um novo diagnóstico da situação. Lamentavelmente, é quase de uma forma irônica. Os velhos no Brasil pararam de morrer. Aqui dá um exemplo. A gente não morre mais. E pior é que fica importunando, fica dando entrevista, fica trabalhando. Mas o fato é o seguinte, a carga da previdência não adianta. E o número de jovens à base da nossa pirâmide etária está ficando invertida. E outros países jogaram até a toalha. Não dá para ter previdência social ou qualquer previdência. Eu trabalho, trabalhei muito e continuo trabalhando ainda com modelos atuariais de previdência, etc. Hoje nós já temos boas tábuas de sobrevivência no Brasil. Sobrevivência não é tábua de mortalidade, mortalidade. A partir de uma certa idade, quantos anos espera-se que essa pessoa ainda viva, esteja sobrevida. Essa é que é importante para a previdência. Bem, montamos muitas tábuas. Trabalho louco com os dados do IBGE. Passados dois, três anos, descobria-se que já estava ultrapassado. Tinha que refazer essa tabela. Isso complica muito a previdência, mas tem que ser feito. Claudio, deixa eu olhar um pouquinho para o futuro. Eu te ouço falando e eu fico muito preocupado com essa nova geração que está chegando, até propriamente porque a nossa geração, eu estou me incluindo na tua geração aí também, não conseguiu avançar em muitos pontos. E a gente percebe que hoje a gente vem com um mundo disruptivo muito grande e que afeta a economia, uma vez que a gente tem esse mundo tão disruptivo. Como é que você está olhando pós-pandemia, agora que a gente está de uma forma ou de outra, se a gente não tiver uma nova onda aí pela frente do Covid-19, o Brasil economicamente falando aí para 22 e para os próximos 5 anos com tanta tecnologia disruptiva no mundo e com esse atraso burocrático que a gente ainda tem. Será que a gente corre o risco de voltar para aquele mundo especulativo que a gente vivia lá atrás? É uma possibilidade. Eu diria que é um cenário de pesadelo para retornar. Não adianta, as mudanças já estão aí, vieram para ficar. Vamos caminhar juntos. Pode ser... Mudou a nossa vida, não tenha dúvida. Hoje nós estamos... A minha empresa trabalha de uma forma remota. eu tenho salas, etc., eu tenho um local, espaço, mas nós estamos praticamente trabalhando home office. Se alguém me perguntasse em 2019, 2018, você está preparado para trabalhar em casa? Não. É uma loucura. É uma loucura. Eu aqui no meu escritório, saio do escritório da minha casa, eu tenho tudo. Não tenho tudo que eu tenho lá no escritório. estou louco para ir lá para começar a pegar. Minha mulher não vai gostar muito que eu vou encher de burginangue aqui. Mas esse é um mundo novo mesmo. Isso é muito bom. Olha, se não tivéssemos tido essas inovações, os efeitos da pandemia seriam seríssimos. Muito mais seríssimos. ajudou até a acelerar esse processo. O que aconteceu de mudanças é enorme. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu preciso te perguntar. Exercício de futurologia. Adoro isso, Cláudio. Fazer esse exercício de futurologia. PIB para esse ano e a perspectiva do PIB para o ano que vem, na tua percepção? Esse ano, é só voltar um pouco para o 2020. No ano passado, o PIB caiu 4,1% Esse ano vai crescer 5%, ainda muito, com o resultado de uma base baixa. Mas é bom. Uma série de países não estão nem conseguindo isso. E no ano que vem, as previsões que nós temos devem bater em torno de 2,5%. A indústria, que tinha ficado praticamente estabilizada em 2020, vai crescer 6% ou mais desse ano. e uns dois e tantos para 2022. O ano de 2022 é muito complicado ainda fazer qualquer tipo de análise prospectiva, porque é o ano de eleição, nós não sabemos se teremos nova variante, como é que vai acontecer novas campanhas de vacinação, o que vai acontecer no mercado internacional com essas confusões do Afeganistão. Mas eu não diria em nenhum das variáveis que nós estamos falando que está se prevendo a qualquer tipo de queda. Os mais pessimistas podem dizer que o produto esse ano não cresce 5%, vai crescer 4,5%. Ok. Tudo bem. Estamos sujeitos a erro. o IPCA, que é uma preocupação 4,5% no ano passado, já sinalizando que estaria numa rota de aceleração, deve bater 6,8%, 7%. E no ano que vem volta de novo a cair para 4%, 4,5%. Veja, nós estamos falando de um dígito. Esse país já teve uma inflação de 80% no mês. Sim, sem dúvida. É uma situação totalmente diferente. Se nós olharmos pelo lado cambial, balanço de pagamentos, eu, a minha geração de economistas, viveu o tempo todinho falando em crise cambial. Hoje nós não temos esse problema, temos 360 bilhões de reservas. Esse país já andou sem reserva nenhuma. Até porque, Claudio, venhamos e convenhamos, eu sempre defendo isso, apesar de não ser economista. É um país que tem um PIB de 1 trilhão, só planejar bem, estruturar bem, a gente consegue desenvolver uma sociedade fantástica. Vamos deixar as pessoas trabalharem. Nós temos os chamados ativos, os ativos naturais, que é clima, solo, água, mudança de água. Enfim, tem tudo. A culpa é nossa. E eu te digo uma coisa, a nossa geração errou. A minha é muito mais do que a sua. É verdade. Você foi um pouco caudatária da minha. Eu falo que eu escrevi isso até no meu livro, se você me permitia. A minha geração passou por dois processos de impeachment e uma pandemia. Então, você imagina o quão difícil foi o impacto, não só político, mas social e econômico também. Eu, quando comecei a trabalhar, o Brasil tinha um problema enorme de oferta de alimentos. Nós importávamos alguns alimentos. Nós não tínhamos energia, tinha que importar petróleo. quando teve a primeira crise de petróleo em 73, foi um Deus nos acuda. Nós estávamos no exterior e o Brasil tinha quebrado. Sim. Nós não tínhamos energia, não tínhamos alimento, não tínhamos nada. Cláudio, papo muito bom. Eu quero te convidar para estar outras vezes aqui no Porto 360, porque eu acho que isso é muito importante. E eu não posso terminar essa entrevista sem te fazer essa pergunta. Conta aqui só para nós. O dólar de 2022 fica batendo a casa de R$5,50 ou a gente ainda vai voltar a um dólar, um patamar aí na casa? Eu acho que vai cair. Abaixo de R$5,00, eu acho difícil. Eu diria que vai ficar os R$5,2 por aí. E no ano de 2022, talvez ele tenha uma subida, porque nós temos as pressões inflacionárias que vão acabar batendo no dólar. O governo finalmente entendeu que a taxa de juros que nós temos de 2% era inviável. Nós estávamos com taxa de juros reais negativa. Então, está subindo aí lentamente, mas pelo menos a política de juros está sendo mais ativa. Eu não sei até onde deveria subir. Mas eu acho que se a gente botar, organizar bagunça, senta na casa e disse assim, olha, muda esse imóvel para aqui, esse para ali. Não estamos fazendo nenhuma mudança séria, mas simplesmente reorganizando o nosso espaço. E eu, olha, eu sou fã do Porto. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente. A Strong, pelo fato de estar em Santos também, tem uma longa convivência com vocês. Eu fico muito desarmado com essa aproximação do que está acontecendo e é uma grande cidade também, é uma grande região. E vocês têm oportunidades aí, já que falamos de... Se me permitir, Maxwell... Claro, por favor. É algo que pode ser pensado, que é a questão da criação de uma zona de processamento e exportação. Mas, EPR, esse é um tema que é recorrente que a gente vem tratando aqui no... Pois é, isso daí é a experiência que existe em outros países, principalmente aproveitando agora toda a regulamentação nova que foi feita pelo governo federal. Sim. E, naturalmente, você não pode fazer uma zona de exportação, de processamento de exportação na ilha. Vocês não têm espaço para isso. Mas vocês ainda têm a parte continental que dá para atender perfeitamente. Se for a gente falar de desafio, eu diria que o desafio que existe é que, à medida que a infraestrutura do país se modernizar, e eu acompanho muito a questão das ferrovias, o Brasil está fazendo um trabalho excelente em tocante a ferrovias. Tem o grande projeto de saída para o Pacífico, lá por cima, pelo Peru. Esse daí seria um projeto espetacular que vai ajudar a reorganizar os fluxos aqui dentro. Na hora que nós tivermos esse fluxo, com essa saída para o Pacífico, a China está ali, está do outro lado. A gente pode quase dar um bye-byezinho para eles. Ao contrário, apesar de toda a competência de santo, você sabe, tem que dar uma voltinha desagradável. Claro, sem dúvida. Claudio, felizmente a gente chegou ao final do nosso programa, que era um prazer enorme. Você que arrumou um tempinho aí no Rio de Janeiro para atender a gente e eu te confesso francamente que foi mais um aprendizado. Eu acho que a gente nesse momento não precisa de reformas estruturantes, a gente precisa organizar tudo aquilo necessário para desenvolver o nosso país. É igual fazer obra em casa, você tem jeito de evitar os problemas. Olha, eu recomendo, se formos falar de agro, conversar com a professora Ana Kreter. Aceita a dica e eu vou procurar com certeza, perdão. Por 360 vai ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Muito obrigado, olha, um abraço muito grande, Max. Estamos sempre, a Strong está sempre à sua disposição.